Que Deus nos abençoe, vai começar! Cheguei! Mas eu não vivo sem você Mas eu não vivo sem ficar Não reconheceu cachorro de namorado Mas eu não vivo sem você E você tão difícil Ela me conheceu cachorro Você apaixonou por mim Eu apronto, ela tem dor Eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo Eu apronto, ela tem dor E eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo Joga a mão em cima e diz Vai, safadão! Olha aqui, a gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo o tapa na cara Eu quem apanha ela chora Sempre rola uma DR Uma liga fofoqueira Falando da minha vida Gente sem era nem beira Mas eu não vivo sem você E você não vive sem Ela me conheceu cachorro E você apaixonou por mim Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro Você apaixonou por mim assim Eu apronto, ela perdoa E eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo Eu apronto, ela perdoa E eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo Olha aqui, a gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo o tapa na cara Eu quem apanha ela chora Sempre rola uma DR Uma liga fofoqueira Falando da minha vida Falando da minha vida Gente sem era nem beira Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro E você apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro E você apaixonou por mim assim Eu apronto, ela perdoa E eu o vagabundo Eu apronto, ela perdoa Nessa história ela é a dama Eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo Amém